Não passe de mim, Senhor Não passe de mim, Senhor Leva-me além Leva-me além E abre os meus olhos Revela quem Tu és Não passe de mim, Senhor Não passe de mim, Senhor Leva-me além Leva-me além E abre os meus olhos Revela quem Tu és Tu és o Senhor Ressuscitado Tu és meu Senhor Tu és o Senhor Ressuscitado Tu és meu Senhor Tocarei nas Suas mãos Se preciso for Tocarei nos Teus pés Se preciso for Tocarei do Teu lado Se preciso for Mas, Senhor Não passe de mim Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Veja Léva-me além Evidência Você